Sarah e Estevam aqui louvando lindamente aqui, Deus te abençoe, Deus abençoe o ministério de vocês, viu, da Sarah e do Sebastião, hoje com a gente aqui no Conexão. E eu quero aproveitar e mandar abraços pra você que tá conectado com a gente, interagindo, tá chovendo de recado aqui, viu, Pastor Arilton? Vou ler aqui um recado da Juju, ela fala que o Bíblia Fácil é um programa muito especial, ela lembra do primeiro programa que ela assistiu, o Pastor Arilton é muito abençoado, desejo que alcance muitas pessoas, um abraço pra você, Juju. A Paula também, ela fala que o Pastor é muito abençoado, ela não perde um Bíblia Fácil, ela tá ligada hoje no Conexão, um abraço pra você, Paula. E o Douglas fala que gosta demais da Novo Tempo, do programa Bíblia Fácil, do Conexão, quando começa ele para tudo, viu, Pastor? E vai acompanhar. E tem um recado especial aqui, viu, ó. O eu, mais um recado especial, porque todos são muito especiais, mas ó, esse é direto pra você, viu, Pastor? E tá diretamente com a produção do Bíblia Fácil. Manda um abraço forte pro meu querido amigo, Pastor Arilton, devo e não nego, pago assim que puder, é o Nádson Portugal. Ele ficou de vir gravar com a gente a última temporada e não veio, viu, deu um... Cantou, Nádson, ia cantar. Exatamente. E aí, Nádson, espero, né, que na próxima temporada vai ser fevereiro ou março que você já está agendado pra estar com a gente, viu? E que dê tudo certo. Estou esperando você, viu? Ó, tem um recado muito especial aqui também, deixa eu ver se eu consigo, que tá no nosso Face. Nossa, tá cheio de perguntas aqui, vamos ver se eu acho, viu, Pastor? Que é da... Gente, eu não vou conseguir achar agora. Você tá procurando um abraço pro pessoal da Bahia, né, Nádson, lá de Salvador. Estive com eles lá na igreja em Salvador. Um abraço a todos os baianos que assistem aí o Conexão e o Bíblia Fácil, viu? Achei o recado, Pastor, da Rose Lima. Ela fala que é adventista apenas um ano e deve isso à TV Novo Tempo, especialmente ao programa Bíblia Fácil, qual ela não perde por nada. Ela não era adventista há uns 20 anos atrás, mas ela conheceu a mensagem assistindo o programa Bíblia Fácil na casa dela e aí ela procurou uma igreja adventista e lá se batizou, olha só. Que legal, Rose, né? Rose Lima, um abraço, Rose, pra você. Que Deus te abençoe, que você continue aí firme e forte, né, Pastor? Um abraço, viu, Rose? Deus te abençoe na sua caminhada, viu? São os frutos que nós provavelmente não conheceremos, né, Pastor? Aqui que a gente tá longe, distante. E esse é o Ministério da TV Novo Tempo, né? Alcançar pessoas. Nós estamos aqui todos os dias na sua casa, você nos dá o privilégio de fazer parte da sua vida. E é isso que eles nos falam, os telespectadores nos falam, quando nós nos encontramos nas nossas caravanas. Você entra na minha casa todo dia, você faz parte da minha vida. Que Deus continue transformando aí vidas. Esse é o objetivo da TV Novo Tempo, né, Pastor? Agora é o seguinte, tantos testemunhos aqui de pessoas que foram transformadas através do seu dom, né, o dom que você dedicou a Deus, através do estudo da palavra, mas elas querem saber como que você conheceu a Bíblia também, né? Ok. Lu, mostra pro pessoal, então, esse aqui. Eu trouxe com muito carinho. Gente, tá plastificado, viu? Tá plastificado porque isso aí tem 30 anos, viu, gente? Isso aí é o meu primeiro convite que eu recebi pra visitar uma igreja adventista. Tem 29 anos esse folheto. Eu recebi, eu estava com 13 anos, e era uma ocasião de Semana Santa, e o tema foi a vida em sua morte. Quem fazia Semana Santa, naquele ano, em 1985, era um médico ancião de igreja, chamado doutor Emanuel Ruela. Infelizmente faleceu em 1993, foi meu pai na fé. Ele que me ensinou a dar os primeiros passos na Bíblia. Então, quando eu comecei a estudar mais a Bíblia aos 13 anos, eu tomei a minha decisão. Era um jovenzinho, né? Eu era bem, vou falar bem novinas, que pequeno sou até hoje. Então, eu tomei a minha decisão por servir a Cristo, e eu me batizei com 13 anos de idade. E aí veio a paixão pela Bíblia. E ele, quando ele estudou comigo e eu tomei a minha decisão, ele disse assim, Arilto, você vai ser um pastor. Ele me disse, eu estava com 13 anos. E ele estava ali, de fato, profetizando, né? Deus usou demais. E eu tenho saudades dele. Um abraço à esposa Jarita, aos filhos, né? Os três filhos lindos que ele tem. Hoje já são médicos, né? Estão por aí. Louvo a Deus por ele. Agora, o Sebastião falou uma coisa interessante no bloco anterior, sobre essa geração que é muito imediatista, né? Essa geração aí da internet, que às vezes não tem nem tanto poder mais de concentração, né? E você falou, passou, que a Bíblia, né? Esse livro tem poder. Esse livro tem poder de transformar. E, às vezes, a correria da vida faz com que a gente negligencie o estudo da palavra. E essa é uma realidade, principalmente para o jovem, né? Que tem tantas atividades para realizar. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Sobre a importância da palavra, de você ler, de você meditar, de conhecer a fundo essa palavra que liberta. A gente corre muito, né? Hoje a vida moderna nos faz assim. Nos fazem querer ter as coisas rápidas. Mas, a gente está correndo atrás de quê? A gente está correndo atrás de uma formação profissional. Está correndo atrás da independência financeira. Correndo atrás dos estudos. Todas essas coisas virão mais fáceis se a bênção de Deus estiver sobre a nossa vida. Então, você tem que continuar buscando as coisas, é claro. Mas, se você parar nas primeiras horas do dia para conversar com Deus através da oração e todos os dias tirar um tempo para a leitura da Bíblia, você vai traçar esse caminho de uma forma muito mais fácil. Porque aquele que criou você, ele sabe todos os caminhos que ele deve conduzir você para que você alcance os bons objetivos que você colocou e deu para a sua vida. Então, nunca é perca de tempo, pelo contrário. A palavra de Deus é que nos dá a verdadeira sabedoria para administrarmos nossa vida e para escolhermos as coisas que vão, de fato, nos beneficiar. Então, gaste tempo todo dia com a Bíblia, você vai ver a diferença. Pastor, eu quero agradecer a sua presença, sempre que nós convidamos. Pastor, participa lá do Conexão, ele prontamente atende. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Rafinha e para a Ju. É verdade. A família do Pastor Arilton. Que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua família. Viu, Pastor? Muito obrigado, Lu. Obrigado por estar aqui. Um abraço a todos vocês, satisfação. E a gente se vê sábado, duas horas, no Bíblia Fácil. Certo. E você pode acessar. Tem dúvidas proféticas em relação à profecia e tal? Acesse o site do Bíblia Fácil, novotempo.com, barra Bíblia Fácil. Com certeza, você vai tirar todas as suas dúvidas. E pode mandar e-mail para a Escola Bíblica, né, Pastor? Pode, escolabíblica, arroba, novotempo.com. Tá, ok. Um abraço para você que nos acompanhou. Infelizmente, tem perguntas aqui, mas eu vou ler aqui para o Pastor Arilton. Vou ler os seus comentários também aqui para ele. Obrigada, Sara, Sebastião. Muito obrigada, viu, pelos louvores. Até amanhã, às 7h30, aqui na TV Novo Tempo. E agora vamos de música com a Sara e com o Sebastião. Todos os dias quando oro Eu louvo ao meu Deus Pois suas bênçãos incontáveis Inundam o meu ser Mesmo sem nada merecer Deu-me tudo E se estou Hoje a cantar É por seu grande poder Somente pela graça que Liberta o pecador Eu posso agora crer Fui salvo por amor Somente pelo sangue Que por mim verteu Na cruz Eu posso enfim viver Somente por Jesus Quando perdido Eu me encontro Ele é direção Quando em problemas Mas eu me envolvo Ele é solução Maravilhoso É sentir O quão incrível